Olha o Mundialito, velho! Opa! Olha o Hunt! Que isso! Tem gente usando a conta do NAC, hein? 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1, vamos! Mundialito de CS de areia! O Brasil vem de Insane, Cacerato, Taco! Opa! Vini, ele e Professor Fallen! Êêêê! E o time, o resto do mundo, vem de Get Right, NPL, na Fanny Keith e ele se impõe! Êêêê! Não tem spectator ainda, né? O que é isso? Não tem... Olha, essa glockzinha tá pegando... Tá em choque, hein, o Nafani! Opa! Opera ele! Eita, eita! Tentou o Taser na Rampini! Êêêê! Aqui acabou! Aqui acabou! Agora, o que o Buiú jogou pela ala ali a Pocão, você tá de brincadeira a jogada do Buiú, velho! E o Maestro Junior sempre gigante, né? Anuncia aqui, ó! Olha aí, ó! Que beleza, velho! Que beleza! Ai, CS2 é lindo! Eu tô vendido no CS2, velho! Cara, é verdade! Que legal, velho! Olha! Olha o rastro da bala, ó! Tem! O nosso treinador garotinho falou pro Insane soltar o freio! Falou, vai pra cima, garotão! Caraca, o Cacerato é bom no CS2 também, velho! Opa! Ele é perigoso! 2x1 é o Simple, tá de AK, o Fallen tá de P90, o Vini ali, né? Tá de Negev. Tá estranho isso daqui, hein? Olha aí, ó! Opa! 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 Meu amigo! Olha o Vini! Olha o Vini! Porra! Aí é alastro, hein, velho! Aí é alastro, velho! O Brasil veio com uma formação muito agressiva nesse começo de jogo! Feitamos um gol de bicicleta ali, né, velho? Contra-ataque é gol do resto do mundo, velho! Caramba, velho! Eu tô gostando aí, velho! Os palestrantes contra nós, por Vini! Simples! Como sempre! Aí, torcida! O homem tá falando! Olha lá! Hum, olha aí, ó! Cara! Opa! Teve as instruções, né? Do coach BT ali! Não vamos perder forçado! Tá queimando, bicho! Get right! É o mesmo jogo, mas é um outro jogo, né? Vai girando! Consegue aqui o taco! O NPL devolve! Ele quer mais! Quer mais! Quer mais! Quer mais! Quer mais! Ele quer mais! E aí, uma bala! Uma bala! Eles não tão de gracinha, não, hein? Não tão! Cara, no aquecimento, quando eles estavam botando os equipamentos, quando tava rolando tudo, esse cara tá a sério o tempo todo, eles vieram pra dar um pau em nós, velho! E aí, no segundo round, depois que a gente ganhou, já apareceu o P90, pegou de costas, não matou! É complicado, velho! Parece que o Brasil, o Brasil luta contra o Brasil! Eu não vi o que o Simple falou aí! É! Olha! Eita, o Simple falando aí que... Tá chamando a torcida, tá ouvindo a rapaziada! Opa! Toma! Já foi! Ah! É a do BT essa tática aí! Fica os quatro ali, ó lá, ó lá! Tá vendo? Foi bom, foi bom! É a tática do BT! Fica os quatro com uma flecha ali, velho! É foda, velho! Ele sempre quer passar esse antieco, aí ele só tem esse, velho! E foi mesmo, porque o professor olhou pra trás e falou, foi boa, valeu, valeu! Oh, é isso aí? Olá? Brasil, você pode me ouvir? Ué! Não! Ah, come on, dê-me um pouco mais do que isso! Você tem alguma coisa? Não! É! Ele vai ser o Brasil? Sim! O que é o Team World? Oh, não é muito bom! Talvez eu vou ajudar eles, como é isso? Tudo bem, vamos jogar! Opa! Vai jogar o quê? Ih, chegou! Chegou! Ele é o treinador? Ele é o treinador? Que isso? Caramba! Coach e animador! Aqui acabou! Boa, Insani! É isso! Seriedade, cara! Comprar Rambo? O quê? A torcida já cobrou essa comprada do segundo round aí, os caras ouviram, agora estão pegando mais sério! É, então! Tem que pôr... Opa! E... 3x2! Vem a W! Simple! 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 É o Simple e NPL! É quase que o Brasil contra a nave aqui, né? Cacerato! Ai! Aqui acabou! Que isso? Aqui acabou! Os caras vieram pra dar um pau em nós, velho! Olha aí! Olha aí, olha aí, ó! Momento difícil para o Brasil! O time do mundo vem forte aí nesse TR da Dust2, velho! Meu amigo, que dureza, velho! Que dureza! Caramba! Olha o spray de Zig Zaw é do CS2, mano! Pois é! É? Olha aí, ó! Uuuu! 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 Que isso? Ué! Double! Ué! Raphane varou dois? Varou! Isso é o CS2! Isso é o CS2! Isso é o CS2! Que isso, mano? E tem mais corpinho lá no meio! Toma! 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 Cenas nunca antes vistas, Apocão! O Brasil perdendo nas areias cariocas, velho! Vai ser vipado! Meu Deus, vai ser vipado! Isso não se faz! Isso não se faz! Calma! Ele tem o controle! Ele tem o controle! Toma! Ué! Você tá rindo, velho! Pô, mas é... É duro! É duro! Situação dura! É bom que agora, pelo menos, a gente vai levar um pouquinho mais a sério! Essa comprada da P90 aí! Caramba, velho! Os caras vieram pra lastrar, velho! Mano, os jogadores da seleção brasileira ali de CS2 não entenderam quão importante era esse título, Apocão! É, então! Mas foi conversado, né? A gente tem aí o nosso representante, o técnico BT, inclusive que treinou, né? A seleção sub-18 do Brasil de futebol de areia! Então ele já devia saber dessa importância, mas... Cabeças vão rolar, viu, velho? É só o começo do jogo, mas... O time do mundo vindo bem! O time do mundo vindo bem! É! Boa, Cacerato! Esse foi de verdade Tá contratado Tá contratado Tá contratado Olha aí O brasileiro sonha Meus amigos Ele ficou feliz Ele gostou Ele ficou feliz Alô, alô Jaime Alô a Karen Toma Marreco Cara Ué, me acorda Eu pensei que ele ia estar dormindo É, mas ele está acordado Olha aí É, o Cacerato Ele decidiu que não vai perder Eita, hackearam Hackearam Os anônimos Aí, ó Ah, o Vini vai ser quicado Da televisão brasileira Ah, não Ah, não É inacreditável É inacreditável É inacreditável E o cara está acordado E o cara está acordado Olha lá Olha lá Olha lá Ele gosta, velho Ele gosta Ai, meu Deus Velho Meu amigo Velho Cenas duras Velho O Vamp acaba de deixar O cara aqui A cabine de transição Foi comer Olha lá Olha lá Olha lá Olha, o Fallen pedindo Para a gente não avisar Que a gente ia operar Mas olha no que deu Beleza Beleza Opa Beleza Não vê que eu atiro Ué Ué Meu amigo Meu Deus Mas essa Molotov Está linda, velho Olha lá Opa Toda uma pirotecnia, velho E fica depois, né Um tempinho Uh Uh Olha lá Vai morrer Vai morrer Time brasileiro Com uma postura mais séria Nesse clutch de agora Daqui a pouco Teremos aí O out exclusivo Do treinador Garotinho, viu Vamos, velho Vamos, taco Aqui não Aqui não Ó Temos o som do BT Aí, hein E tá rindo O BT tá rindo Bora, bora Pra cima Olha As instruções aí Do garotinho São claras, velho Opa Ah, olha lá Olha lá Olha lá O taco Olha lá Ó Ué Ué O taco pediu silêncio Pro nosso funeral É isso Foi o BT que passou essa Eu Olha lá Era rush e meio Meu amigo, velho Toda alegria aí Toda alegria Olha Olha Ó Agora temos jogador Do lado de lá Comprando também A Negev sim, ó Vamos ver Ó Cafane NPL É 2x3 Ai, gatinho Ai, gatinho Ai, gatinho Complicado, hein Galera Mapa é Tento Eu tenho pausa? Eu tenho pausa E o BT Despertando pro juiz, né O BT querendo pausar O BT levando a sério O Giannico não é só gol de bicicleta Nosso treinador tá perdido, velho mano Ele tá perdido Olha Você pode dizer que ele tenta, talvez vai funcionar Não sabemos Toma, 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 toma Toma Uma bala Beleza Ai, beitado Olha Opa Beleza Por favor, Vini Matar na Molotov Nossa 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 O time mundo é bom, Gal Toda a ginga ucraniana do 5 aí Galera, mas é o seguinte Eu quero 5 rounds aí O Brasileirinho já sofreu muito esse fim de semana A gente tem que buscar Vocês tão ouvindo? Vocês tão ouvindo, BT? Acabou a gracinha aqui agora Esses 2 rounds eu quero pouco O Brasileirinho já sofreu Obrigado, BT O único que tá dando coração ali O Brasileirinho já sofreu muito esse fim de semana Eu quero 5 rounds só Ele foi humilde Vai sair, vai sair Brasil Brasil Vem deles Beleza Boa Beleza Pelo coach Vem Vamo Pelo coach Que beleza Vamo Diretor falou Deram o fone pra ele Vamo Mais um E o pistol Avança 2B Avança 2B aí Já vai ficando Vai o KS KS vai abrindo Beleza Beleza Cabe 6 Cabe 6 Tchau Mais um Tchau Que beleza Meu possibilities Cabe 6 Beleza O que 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 Quade E aí, nossa! Câmbula exclusiva ali com o garotinho, hein? Opa B é deles. 2x2. Temos aí Taquinho. Temos Ballen. Temos Simpon. Olha o Simpon na seriedade, velho. E na Fanny aí, ó. Opa! E aí, 10x4. Valeu, valeu, valeu. O Simpon não está de brincadeira, hein, mano? Ele não está, velho. Ele quer ganhar no Rio pela primeira vez. Ele quer calar a torcida. Olha a família Vinsane aí, ó. A família Vinsane. Que legal. Meu amigo. O nosso treinador garotinho, ele pediu 5, né, velho? Ele pediu 5. que legal. Opa! Nossa, isso aí vai fazer choque lá. Ai, meu Deus. Olha o Toddynho. Cai. Ai, acabou as balas. Ué, ué, ué. É o quinto que a gente precisa. É o quinto que a gente precisa. Valeu, valeu, valeu. Ô, pausa aí, pausa aí. Tem pausa aí? Não tem pausa? Galera, é o seguinte, é o seguinte. Eu quero ver um Ralf agora, vocês trairardando. A gente brincou, a gente se divertiu. Agora eu quero o trairardar. Agora eu quero o melhor de cada um de vocês. O brasileirinho, ele quer ser feliz. É fake. O Vini vai dropar uma P250 pro KS e vai smokear o fundo lá. E três pra C4B. Vai mais alguém com KS e tu possa estar com as coisas e volta pra B com a C4. Caramba. Olha, eu vi aquele menino ali degustando, bateu uma fome aqui. Vocês animam um sanduíche aí, um Maczão? Opa! 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 Mas quem tem delivery do Mac aqui no Rio? Ô, se tem, ó. No Minecraft? É, no aplicativo do Mac, correto? Bora, bota essa C4B. É, que beleza. Até o dia 30, hein? Não é só hoje. Até o dia 30. Inclusive, eu soube que tem cheatado aí, que é o novo Big Taste. Foi o que eu pedi. Olha! Opa! É, velho. É, velho. Até o dia 30, frete grátis. Já baixa agora e aproveita, hein? Já pedimos, já pedimos. Já acabou que chega, né? Ai, já bateu, bateu aquela fome, velho. O BT podia ir pra trás e hardar. Olha lá. Olha lá, é trás e hardar. Ué, os caras estão alastrando. Calma, relaxa. Os caras estão alastrando. O quê? Taquinho. Ele merece. Tá muito mal. Tá muito mal. Tá muito mal. Toma! Toma! Que bonito! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Bem jogado. Olha aí! Tu homem resolve. É o seguinte. Mas tem que ganhar isso aqui, velho. Mas tem hora. Pega alguma coisa, vai varando. O resto joga numa padrão, baseado no Sunny aí. Saco! Vai do que você quiser, garoto. Olha! Que beleza! 11x5! Temos um ego! Olha! Ai, velho. Temos que vencer isso daqui, velho. Já veio a EP90. Do outro lado já tem Neguev. Tem a Zig Zower ali também, do Taquinho. Caramba, os caras numa Zanway aí, malvada. Olha aí, ó. Todo amor ao cameraman aí, ó. Ó, o Miss Smoke ali, ó. O Miss Smoke uma cerca tudo, ó. Fecha tudo. Tá vendo, Tigrão? Lembrou o que eu falei, ó. Olha só! Fenta com carinho, né? É! Toma, Get Right! Cuidado, RKZ! Ai! Olha o perigo! Meu amigo, é 2x4! Mini Taco! Ah, olha o Taquinho com essa Zig Zower aí, ele não vai falhar não. Os caras não tem Flash, ó. Quer dizer, o cara da Flash tá chegando agora na pane. Olha o Taquinho, Taquinho. 1x2. 1x2. Ele merece. Ele. Ai! Aqui acabou, rapaz. A gente é horroroso em anti-forçado até no CS2, cara. Aqui acabou. Pra quem tava com essa dúvida... Valeu, guys. A gente vai ter que esperar mais 10 anos. Vai ser no CS3. É? Melhor, né? Quanto tempo falta pro CS3? Eu acho que é por aí, Gal. De 8 a 20 anos, eu acho que é por aí. A Valve comprou o domínio CS3, né? E registrou, né? Cara, você percebeu que na hora que acaba o round tem o meta ali de você pisar na cara do oponente? Tá, né? Você chutar ele, né? Os people tava pisando no rosto do Vini ali, mano. Ah, porque agora você vê o pé... Exato, mano. Que vaidade incrível isso aí do server, né? Não precisava ter pisado na cabeça. Não precisava. Viajou. Boa, KS! Opa! Caramba! Pô, os cara não vão deixar... Os cara tá muito comprometido, hein? Os cara não vão deixar nós fazer um round, é isso? Os cara não vão deixar nós ganhar? O que tinha sido combinado aqui, Apocão? Cara, não tinha sido combinado nada. A gente tem que colocar os jogadores da Europa pra acordarem cedo, do sol, mapa na areia. A gente fez o que a gente pôde na organização. Deu o nosso melhor treinador ao Brasil. É... Levamos eles pra conhecer a caipirinha brasileira ontem, uma da manhã. E olha lá como é que eles estão. E olha lá. Eles gostaram demais do Brasil, velho. Cara... Estão falando aqui que o problema é a zica da conta do NAC. A conta do NAC é a zica? Caramba, velho. Os cara tá atirando duro, né? Ninguém tá botando uma mãozinha mais mole na brincadeira não, velho. É, o BT pediu cinco, não foi? Eu queria mais conteúdo. Né? É... A gente já tá naquela situação que eu acho que alguém tem que... Faz o seguinte, tu tem uma flecha, velho. Ó, opa. Puxa o escuro baixo e eu falei pra fechar uma da esquina lá pra vocês entrarem e pegarem o cara aí. Pode BT. Eu acho que alguém da organização vai ter que intervir, tipo, os caras deixarem nós ganhar um round. Não tem como esse time do mundo ruxar aí uns oito rounds. Vá com nós. Caramba, olha lá. Os caras querem. Olha lá. Ah, boa fechada. Eu acredito! 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 Cara, no Murph histórico esse cara tá escuro baixo, mas no Murph. É gol do Brasil! Olha isso! O super Homem-Aranha! Amigo do Brasileirão, né? Amigo do Brasileirinho! Olho na pera, né? No Major, o Spider-Man era o Fallen. Vamos ver quem pode ser esse aí. É o Neymar agora, Verve? O Neymar tava de... era Pantera. Era, não era? Mas pode ser ele. Oi! O que é isso? Beleza, Casterat. Meu Deus! Cinco! Beleza! Olha aí! Opera ele, opera ele! Não entrega não, porra! Beleza! Vamos! Boa! Vasco maior que o Flamengo? Olha aí! Hoje tem jogo do Vascão, né? Hoje tem Vasco pelo menos! Flamengo tá jogando agora! Fluminense ganhou ontem! Botafogo também deve jogar hoje, hoje ou amanhã! Mano, já tá cheio, velho! Já tá cheio aí, ó! A galera veio pro Mundialito, cara! Mas... A seleção brasileira que não veio, né? Tá devendo! Até agora tá devendo! Mas vamos acreditar! Beleza! Beleza, Vinão! Beleza, Cacerato! Beleza, Vinão! Pode ir, galera! Beleza! Olha aí! Vamos lá! Vamos lá! Esse jogo acaba em 16, não acaba em 15, não! Olha aí a todinha! Vai, Corinthians! Estamos com duas adaves, cuidado, hein galera! Tem muita coragem aí! Olha o BT, olha o BT! Tito! Eu... Acredito! Eu... Acredito! Eu... Acredito! Acredito! Eu... Acabou! Aqui foi, velho! Aqui foi! Fim de papo! Meu amigo! Meu amigo! Calma aí! Fim de papo! Meu amigo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E é fim de papo! O Brasil é eliminado em casa! No primeiro! Nunca anito! Disse 2L! Eu tentei dormir, tentei sair desse metaverso! Mas não tá dando, cara! Você continua querendo, Apocal! Enquanto você quiser, você tá preso aqui! Valeu! Valeu! É o show! É o show do Counter Strike 2, não? É o show! Mas eu acho que a gente entrou um pouquinho mais que eles pra dar o show, né? Os caras vieram muito na pegada aí! Estão errados não, mas... Olha! Brincadeira! Brincadeira! Eu tô deixando minha mensagem aqui, velho! Tô postando já que o Brasil foi eliminado em casa! E que venha o CS3, né? Que venha o CS3, velho! Quem sabe o CS3, velho! Valeu, valeu, velho! O Brasil é isso aí mesmo, Tigrão! O Brasil é isso aí, velho! É isso! É isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!